Pra que brigar assim comigo, meu bem? Prazer da nossa vida ao inferno Se eu dou a paz e eu só quero te amar Parei de viver pra ficar com você Pra ficar com você Pra ficar com você Parei de fumar pra ficar com você Pra ficar com você Pra ficar com você Não ligue meu bem para o que essa gente diz A gente vive tão feliz Eu amo você O nosso caso é um caso especial Briga de casal é coisa tão normal Eu amo você Do teclado, maestro, miô! Agora que é a pressão mais top Em nome de Manel da Palha, aquele abraço, meu querido A luz de boia Pressão mais top Em nome do Poxique Pressique da luz, praça da beat Parece que foi eu Pegou-te com esse amor Que passei de mar E caem atrás Do meu mundo Você tem que ter um pouco mais de atenção Eu tentei fechar as portas do seu coração Falou, danni, um sul Vai parecer que foi ontem Que eu te conheci, amor Que eu passei demais Ficar em partes do meu mundo Você tem que ter um pouco mais de atenção Tentei fechar as portas do seu coração Acho que você nunca me mereceu Enquanto esse jogo me perdeu Me desespero como um sonho Eu preciso te encontrar Quantas horas tem pra te ver chegar Me desespero como um sonho Eu preciso de você Esqueça tudo e volta bem Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor E eu passei demais Ficar em partes do meu mundo Você tem que ter um pouco mais de atenção De repente fechar as portas do seu coração Alô, tô chique Que você nunca me mereceu Conte mais E eu tô desse jogo que perdeu Fui eu Me desespero como um sonho Eu preciso te encontrar Quantas horas tem pra te ver chegar Eu espero como um sonho Eu preciso de você Esqueça tudo e volta bem viver Esqueça tudo e volta bem viver Vai, subiu E naquela guitarra Pega a sintonia Foram dois anos de agonia que você me fez passar Ainda quero te contar E todo esse tempo você não me procurou Será que você me amou? É duro perdoar Mas eu já te perdoei Você brincou Com o meu Eu brinquei Eu sei que ainda é tempo pra você se desfimpar Já na hora Vem cá Pra que guardar tanto rosto no coração? Seu orgulho, meu amor, é mais que a razão É que morrer de saudade Se a gente morre de paixão Ainda te amo Ainda te amo Ainda quero voltar pra você Ainda te amo Ainda te amo Eu não consigo o meu bem te esquecer Ainda te amo Ainda quero voltar pra você Ainda te amo Ainda te amo Eu não consigo o meu bem te esquecer Se eu soubesse o segredo da mágica, da sedução Eu usaria pra conquistar você No passo de mágica, bem devagar Eu abrindo a porta pra você e pra no meu paraíso Só pra você, vem pra viver no meu ninho de amor Então, o amor tão puro hoje eu vou te dar O êxtase, o êxtase total E o amor tão puro hoje eu vou te dar O êxtase, o êxtase total É mágica, eu vou te amar Alô galera, de novo a América, aquele abraço caroço É mágica, alô tô sig, pré-sig da lua, espaço da beat Sonho com você, dia perto de mim Toda a gente ama, é tão fácil controlar Tanta vontade de querer com esse amor ficar Com a minha vida, com a minha cama, estou só Pensamentos feitos que me fazem chorar Tanta vontade de querer com esse amor ficar Não vai embora para nunca mais aparecer Eu grito Não, 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 não se vá Não, 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 não se vai Não, 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 não Ei, mega! Ô, carinha demais! Ela pegou meu Chico Preto, ela alisou, ela beijou e ainda quer levar a safada E tem um morro de ciúme por isso, meu Chico Preto e eu não vou lhe dar Ela pegou meu Chico Preto, ela alisou, ela beijou e ainda quer levar E tem um morro de ciúme por isso, meu Chico Preto e eu não vou lhe dar Porque ele era o meu bichinho de estimação, ele vai comigo pra onde eu vou Tenho meu Chico Preto e eu não vou lhe dar, eu não vou Mas preste atenção no que eu vou dizer, se tudo que eu falar você me responder Eu juro que eu dou meu Chico Preto de presente pra você E o bico do peito do Chico Preto é preto Quem disse aqui o bico do peito do Chico Preto é preto Tem um bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico Preto E o bico do peito do Chico Preto é preto Quem disse aqui o bico do peito do Chico Preto é preto Tem um bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico Preto Você não sabe Vem aprender É muito fácil Você vai ver Você não sabe Vem aprender É muito fácil Você vai ver A nova dança do Pará Você tem que remexer A nova dança do Pará Você tem que remolar Na nova dança do Pará Você tem que remexer A nova dança do Pará Você tem que remolar Pegue na mão da menina Segura e não desata Essa era a nova dança Tu pisa na barata Pisa, pisa Pisa na barata Pisa, pisa Pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata E quando eu chego numa festa Vejo você com esse sorriso De um estilo bem bonito Era sua cor azul Toda luz vermelha Galera do Costeira junto com a gente Sua bebida era licor Tinha um sabor rosê E os seus lábios macios Seu jeito encantador Pra mim mais que louvor Meu corpo calhento Léo, Déo, cala só Vai Ela não dá bola pra mim Seu jeito é mesmo assim O corpo excitante Tem que o mundo Se afastar assim de fim Pelo apenas um segundo Vejo você no cabaré Dá-lhe paz Que é nóis, bora! Vamos pegar a pressão mais top, bora! E quando eu chego numa festa Vejo você com esse sorriso Com um vestido bem bonito Era sua cor azul Sob a luz vermelha E quase desse esportel Sua bebida era licor Tinha um sabor rosê Dos seus lábios macios Seu jeito encantador Pra mim mais que louvor Vê o corpo calhento Alô, Jair! Alô, Jair! Vai Ela não dá bola pra mim Seu jeito é mesmo assim O corpo excitante Nem Tem que o mundo Se afastar assim de fim Por apenas um segundo Tenho você no cabaré E por apenas um segundo Tenho você no cabaré Seca da guitarra, bora! Oh, xó! Coração engraçado, mano! Alô, Elton Bahia Da Oficina Bahia Esse rapaz É a guitarra Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Com ela preciso falar Sobre o meu amor Meu benzinho foi embora Me deixando na solidão Eu preciso falar com a lua Pra me curar Dessa paixão Eu sei Que a esperança ainda não morreu Quem sabe Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar E oi, 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 oi Meu Deus A esperança ainda Não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Oi, 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 ela vai voltar, amor Oi, 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 ela vai voltar Oi, 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 ela vai voltar, amor Oi, 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 ela vai voltar Eu sei E a esperança ainda não morreu E sabe um dia pra mim ela vai voltar E oi, 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 meu Deus A esperança ainda não morreu E sabe um dia pra mim ela vai voltar Oi, 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 ela vai voltar, amor Oi, 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 ela vai voltar Oi, 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 ela vai voltar, amor Oi, 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 ela vai voltar Bora, que pressão, bora! Bora, que pressão, bora, que pressão! Talvez você não lembra mais de mim Ou quem sabe nunca irá lembrar Só que adeus e não me esqueci Tocando quando a gente se afou E de tudo que a gente passou Só que adeus e não me esqueci Hoje tá tocando a nossa canção Vamos dançar Fazer conta que é a primeira vez E a gente vai se tocar Uh, 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 uh E a gente vai se tocar Uh, 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 uh Se tocar Que nome de postique Pra chique da luz, praça da luz Hoje tá tocando a nossa canção Vamos usar Faz de conta que é a primeira vez E a gente vai se tocar Uh, 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 uh E a gente vai se tocar Uh, 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 uh Se tocar E a nega na pressão Mas topo de baião E não me descarte, Brasil Pega a sintonia Vem pra recordar Ah, meu filho chora não, papai Deixa um nega gostoso assim, ó Vem, vê se dá como se anda Vem, me faz feliz em minha cama Diz pra mim que eu te deixo louca Te desejo, meu amor Quero você Um longo beijo Diz pra mim que eu te deixo louca Te desejo, meu amor Te desejo, meu amor Quero você Um longo beijo Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Tivo-me presente Amor e loucura 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 Esse amor Fez na minha vida Uma loucura paixão Tava tão carente o meu coração Ele não quer ficar sozinho Amor e loucura Ou na minha vida me fez que nascer O meu coração eu entrego a você Ele precisa de carinho E agora você vem dizer que é o fim Nunca pensei que você fosse mais assim Dessa história só quem sofre é o coração Não vá embora não, me entregue a solidão Tudo e vai jamais, meu bem Tudo e vai jamais Tudo e vai jamais, meu bem Tudo e vai jamais Esse amor é na minha vida uma louca paixão Tava tão carente o meu coração Ele não quer ficar sozinho Esse amor entrou na minha vida E agora você vem dizer que é o fim Nunca pensei que você fosse mais assim Dessa história só quem sofre é o coração Não vá embora não, me entregue a solidão Tudo e vai jamais, meu bem Tudo e vai jamais Tudo e vai jamais, meu bem Tudo e vai jamais 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 Ombro, esse é o mais top de Baião Fazendo um pouquinho de cada coisa Leonel Produções LG Produções de certeza aí, gravando tudo